Da mesma forma que a gente conversa com o filho sobre início de vida sexual, a gente também tem que falar sobre o uso de internet. Você desenvolve no teu filho, nos teus filhos, essa habilidade. Nesse caso específico, acho que a gente corre um pouquinho atrás do prejuízo para que das próximas vezes a criança ou o adolescente tenha um pouco mais de noção do que eles estão vendo e para onde eles estão indo. Legenda Adriana Zanotto